Beleza, vamos começar nosso alongamento, hoje a gente vai trabalhar mobilidade também, gira os ombros para trás, bem relaxada, bem relaxado, gira os ombros para frente, expira, expira normalmente, gira os braços para trás, gira os braços para frente, cabeça fazendo um movimento de sim, para baixo, para cima, toca o queixo no peito, olha para cima, agora movimento de não, queixo nos ombros, um lado e para o outro, bem devagar, bem relaxado, bem relaxada, agora o movimento de talvez, orelha no ombro, relaxa os ombros, talvez para um lado e para o outro, muito bem, cruza os dedos, alonga os braços, sem curvar as costas, distancia as escápulas, estende os braços, agora curva as costas, empurra mais para frente, faz um C com as costas, afasta os braços, polegar apontando para trás, olha para cima, alonga bem, muito bem, cruza os dedos de novo, agora joga o palio para trás, alonga os braços, alonga as costas, joelho semiflexionado, gira os braços novamente para frente, gira os braços novamente para trás, fazendo talvez com a cabeça, orelha no ombro, gira a cabeça para um lado, respira normalmente, gira a cabeça para o outro lado, muito bom, cruza os dedos, alonga mais uma vez na frente, alonga em cima, na frente, em cima, na frente e em cima, muito bem, abre os braços, cai para o lado, abre os braços, cai para o outro lado, mais uma vez, abre os braços, joelho flexionado, cai para o lado, abre os braços, alonga, cai para o outro lado, abre os braços, cai para o outro lado, e a última vez, abriu, cai para o lado, alonga, muito bem, pernas, gira para fora, levanta o joelho, 2, 3, comigo, faz, 4, 5, 6, 7, 8, levanta o joelho, 9, e 10, muito bem, na frente, eleva o joelho, flexiona, eleva, flexiona, 3, 4, 5, muito bem, vamos fazer para o outro lado, sobe o joelho, flexiona, 1, 2, 3, 4, e 5, muito bem, afasta os pés, joelho estendido, joelhos estendidos, você vai descer o corpo relaxado, alonga a parte posterior da coxa, relaxa, baixa a cabeça, segura, volta com calma, respira, empurra o quadril para frente, retorna, joelho estendido, relaxa os braços e a cabeça, subiu, com calma, empurra o quadril para frente, retorna, mais uma vez, baixa a cabeça, subiu, empurra o quadril para frente, do lado, segura uma perna, subiu, segura a outra perna, joelho estendido, vai até o seu limite, joga o quadril para um lado, e para o outro, novamente, desce uma perna, segura, volta com calma, na outra perna, subiu, respira, quadril para um lado, e para o outro, muito bem, relaxa os ombros, muito importante relaxar os ombros, para trás, para frente, gira bem os ombros, agora, bota o braço na frente e vamos equilibrar para puxar a perna atrás, segura, equilibre-se, muda, troca o braço, vai equilibrar, você pode equilibrar na parede, na cadeira, ok, coloca uma perna na frente, estenda a perna da frente e vai até onde você conseguir, a outra perna, o joelho fica flexionado, o importante é alongar a parte posterior da coxa e a panturrilha, ponta do pé para cima, mesmo que você não alcance, muda, estenda a perna, a outra flexionada, e desce, até onde você conseguir, ponta do pé para cima, segura, ok, muito bem, afasta os pés, vamos ficar de cócoras, sem perder a pressão, do calcanhar no solo, para um lado e para o outro, balançando o corpo, relaxe, tente ficar de cócoras o máximo possível, ok, subiu, cruza as pernas, equilibra, desce, alongando a perna que está atrás, baixa a cabeça, relaxe, subiu, com calma, respire, cruza a outra perna, equilibra, baixa o tronco, relaxa a cabeça, alongando a perna de trás, muito bem, estamos alongados, vamos começar o treino, hein? Muito bem, preciso dizer que o intervalo entre as séries vai ser curto, hein? Então vamos começar, vamos fazer skip embaixo, que você já sabe fazer, fingindo que está correndo, passo curtinho, um minuto, vamos lá, estou marcando o tempo, movimenta os braços, evita tocar o calcanhar no chão, postura alinhada, olha para frente, sobe um pouquinho o joelho, mexe os braços, vamos lá, um minuto só... Obrigado. Muito bem, está para acabar, hein? Ok, já se direciona para o terabande, vamos fazer o crucifixo em pé, fez a pegada, tensiona o terabande, avança para frente, um pé na frente, outro atrás, ou então os pés paralelos, você vai afastar os braços e fechar na frente do corpo, cotovelo semi-flexionado, relaxa os ombros, você vai unir as mãos na frente do corpo, olha a postura, olha para frente, não baixa a cabeça, são só 20 repetições, conta aí! E aí Finalizando as 20 repetições, solta o terabande, fica em pé, joelho semi-flexionado, abdominal oblico, mão na cabeça, cai para o lado devagarzinho, são 15 repetições para cada lado, faz 15 para um lado, depois 15 para o outro, joelho semi-flexionado, mão na lateral da cabeça, desce devagar, o tronco, respira normalmente, 15 repetições somente, Muito bem, hein? 15 para um lado, 15 para o outro, vamos lá, fazer para os dois lados. Vamos lá, fazer para os dois lados. Show de bola, volta para o terabande, vamos fazer tríceps francês, você vai fazer a pegada no terabande, ficar de costas para a parede, um pé na frente e outro atrás e estender o cotovelo. Postura, fica com o pé na frente e outro atrás, são apenas 20 repetições, foque no cotovelo. Abdomen contraído, isso aí, hein? Agora vamos fazer com o terabande a elevação lateral. Segura o terabande, se você achar que está muito fácil, enrole o terabande na sua mão, pise com o pé e avance o outro pé à frente. Você vai partir com a mão do bolso até a altura do ombro, com os braços semi-flexionados, ou o cotovelo semi-flexionado, são só 20 repetições, sem baixar a cabeça, muito importante, olhe para a frente, controla o abdômen, olha a postura, um pé na frente e outro atrás, eleva as mãos até a altura do ombro, 20 repetições, respira normalmente. Vamos lá, até o final, hein? Agora, você vai fazer a isometria da flexão de braço, são só 40 segundos, estou contando agora. Cotovelo semi-flexionado, nas pontas dos pés, contrai o abdômen, deixa o corpo alinhado, da nuca até o calcanhar, tudo alinhado. É isso aí, cotovelo semi-flexionado, contrai o abdômen, respira normalmente. Eu sei que não é moleza, mas está para acabar, vamos lá. Segura firme, segura firme, 3, 2, 1, ok, fique em pé. Vamos fazer o último exercício desse ciclo, panturrilha em pé, são 30 repetições. Subindo o calcanhar, na ponta do pé, contrai essa panturrilha, vamos lá, 30 repetições. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, finalizamos mais um ciclo. Agora, você tem 1 minuto e 30 segundos para descansar. Se esse foi o seu primeiro ciclo, faça pelo menos mais um. Esse ciclo de exercícios, você pode fazer de 2 a 5 vezes. Então, descansa o seu minuto e meio aí, depois volte esse vídeo aos 6 minutos e 20 segundos, e faça mais algumas vezes, eu sei que você consegue. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. E aí, vamos repetir a rodada de exercícios? Reinicie aos 6 minutos e 20 segundos e vamos mais uma vez, você consegue! Ok, se você chegou até aqui, parabéns! Te aguardo no próximo treino, hein?